Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com um assunto com vocês que não é sobre ótica, e sim sobre o lacres solidário. Aquele lacrezinho da latinha, aquilo quando você guardar e puder colocar uma garrafa PET e entregar aqui na ótica Curitiba, nós repassamos ao Rotary. O pessoal do Rotary faz a seleção, organiza, vende esses lacres e compra cadeira de rodas. Essas cadeiras de rodas são doadas para o Banco de Cadeiras de Rodas de Cascavel, ao qual a ótica Curitiba é a gestora do banco. Nós somos voluntários desse projeto e a nossa loja é que faz a distribuição e o empréstimo dessas cadeiras. Caso você precise de uma cadeira de rodas, você pode entrar em contato com qualquer pessoa da nossa equipe aqui da ótica, e essa cadeira é para atender emergências e empréstimo de até 3 meses. Precisando de cadeira de rodas, pode ligar aqui na ótica Curitiba no 32239365 e essa cadeira estará à disposição para você. Então, relembrando, se você guarda aqueles lacrezinhos de tampinha de latinha, coloque numa garrafa PET, traz aqui na ótica Curitiba e nós vamos encaminhar para as pessoas que transformam isso em cadeiras de rodas. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da ótica Curitiba. Se você gostou dessa campanha do Lácteo Solidário, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos que têm interesse e siga nossas redes sociais. Valeu, grande abraço! Música Música Música